Música Olá, chegou mais um fim de semana que promete muita diversão. Se prepara para as nossas super dicas. No cinema tem muitas estreias legais, dramas, biográficos, animação, terror e comédia nacional. E nós do Guia Cultural escolhemos algumas para indicar para vocês. A criançada e os adultos podem ir juntos assistir a continuação de uma jornada que já deu o que falar. Uma aventura Lego 2 que se passa 5 anos depois de reestabelecerem a ordem no primeiro filme. Eles sabem, já no cenário nacional a dica é o galã. Estrelado por Tiago Fragoso e Fiuk, que disputam de maneira engraçada e muito divertida um papel de protagonista em uma novela. Música E para quem gosta de um bom suspense misturado com terror, mais ou menos no estilo de Jogos Mortais, a dica é Escape Room, que mostra um grupo de 6 estranhos que participam de um experimento inusitado, com o objetivo de ganhar 1 bilhão de dólares. E no segundo final de semana do Gema, os grandes espetáculos do Maranhão, que está sendo realizado aos fins de semana de fevereiro no Teatro Arthur Azevedo, chegou a vez da Santa Ignorância Companhia de Artes apresentar Miolo da História, às 19h. O espetáculo conta a história de João Miolo, um operário da construção civil que sustenta o desejo de ser cantador de boi. Quando descobre não ser aceito para integrar os locais do grupo ou de brinca, o operário enfrentará um conflito entre a própria fé e suas relações sociais. Mas deixa eu me recolher que já quentaram as pandeiras. Nesse mês os blocos já estão na rua, então se liga nos locais que acontecem a programação especial do governo do Maranhão. Hoje é dia de folia na Praça Nauro Machado e no Canto da Cultura. Sábado tem brincadeira na Beira Mar, Fonte do Ribeirão e Praça dos Catraieiros. Já no domingo a festa é na Madre Deus, Beco do Gavião e no Largo do Caroçudo. Todos esses dias terão a apresentação de blocos tradicionais, alternativos, grupos de samba e muito mais. Amanhã tem mais bloco da imprensa que chega no seu segundo fim de semana de diversão. Dessa vez a folia vai ser comandada pela banda Feijoada Completa, Fuzileiros da Fuzarca, Bloco Tradicional Reis da Liberdade, Bateria da Escola de Samba Túnel do Sacavém, Show Nosso Bailinho e Bateria da Flor do Samba. A concentração continua sendo em frente ao Bar do Porto, na Praia Grande. E um dos blocos carnavalescos mais tradicionais de Humberto de Campos se apresenta nesse fim de semana aqui em São Luís. A prévia será realizada amanhã na Associação do Detran, na Avenida General Arthur Cavalho, a partir das 14 horas. Uma ótima oportunidade para os humbertoenses e maranhenses sentirem o clima do bloco. A apresentação do evento será realizada pela Mia Cara de Gato. Domingo, o clima do carnaval chega cedo na Feirinha São Luís, lá na Praça Benedito Leite. A partir das 8 horas da manhã, a banda da feirinha já começa a festa. Além dela, tem o bloco Afro Abibimã, Grupo de Capoeira Gegê Nago, Fábio e Banda, Banda da Bandida e Bruno Chinoda. A entrada é franca e toda a família pode se divertir. E nesse clima de prévias, o Guia Cultural vai ficando por aqui. E se você quer divulgar o seu evento, é só enviar todos os dados para esse e-mail que está aparecendo aqui na sua tela. Até a próxima e tchau, tchau!